Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui na minha continha, tá? E essa é a minha conta principal, tem 4 milhões e 200 mil de poder praticamente. E bom, vamos fazer o seguinte, muita gente me pergunta sobre quais times eu uso, tá? E eu vou estar mostrando para vocês os times que eu uso, tá? E vou mostrar eles em ação, eu vou falar um pouco sobre cada um deles, tá? Vocês podem usar isso como base para alguma coisa ou tirar um pouco das informações dele aí, tá? Que pode ser que talvez você não saiba, né? Comprar aqui de novo, né? Nossas coisas, a gente já tá com 95. Vamos lá galera, ó. Primeiro a gente pode vir aqui na fundação, né? E o pacote mensal eu já peguei? Já, nem lembrava que eu já tinha pegado, enfim. 49, tá quase. Vamos lá! Ah tá, pera, pera, pera. Bora fazer aqui? Porque eu quero pegar um daquele amarelinho ali. Pronto. Uh! É. Eu quero pegar o de vermelhinho também. Ó, peguei o vermelhinho. Só que eu já gastei muito, então eu vou pegar o resto. Eu peguei o amarelinho, galera. Que com o amarelo eu quero fazer essa invocação aqui, ó. 10. Mas eu quero, tipo, fogo. É, tipo, fogo. Porque eu, tipo... Mais um Alguete. Caramba! Então tá. Vamos lá. Que bom que a gente já completou missão, ó. Eu podia ter guardado pra semanal, né? Mas agora já era. Então vamos lá. O primeiro time que eu uso, galera. É o time misto. Né? Tanto de vento com fogo, tá? Por que eu te disse esse time? Porque ele me dá um bônus bem legalzinho. Ele me dá um bônus de 15%, né? Por ter 3 de um signo. E 2 de outro signo. Certo? 15% tanto de damage quanto de vida. Tá? E é bom. Porque eu tenho um time que tem um atacante bem forte. Que no caso é o Iolus. Tenho um off-tank. Né? 2 off-tank, na verdade. Que é o... O Ioria e o Mu. Tenho um tank off-tank, né? Porque o... O meu... O meu misto tá muito... Tá tão forte que ele tá meio que um tank. Né? Por causa que ele já tá platinado. E tem um tank mesmo. Tá? Além de que... Nesse meu time eu tenho que knock-up. Né? Controle. Tenho escudo. Tenho... Regeneração. Tenho dano. Tá? E tenho aumento de dano. Tá? Esse aqui é um time que eu uso bastante. Tá? Em algumas fases ele dá certo. Outras não. Tá? Ó. Tá vendo? Ó. Tem um escudinho. Ó. Mais escudo e regeneração. Aí tem o dano lá do... Do Ioria. Né? Que não deu certo dessa vez. Viu? Esse aqui é um time. Esse aqui é um time. É um time que eu tenho mais poder. É um time que eu tenho mais poder. Né? Eu só troco o Ioria pelo... Pelo Astéreon. Né? Porque meu Astéreon tá bem upado. Tá? Então eu uso ele. Né? Pra gente conseguir. Só que esse time ele aguenta bastante porrada. Tá? Quando dá certo ele aguenta bastante porrada. Só que ele não tem bônus. Certo? Ele não tem bônus. Mas ele é o time que mais tem poder. Praticamente. Mas não é porque ele não tem bônus. Que ele deixa de ser forte. Tá, galera? Nem sempre o bônus é tão bom assim. Tá? É bom. É bom. Mas não é tão essencial assim. Ó. Como vocês podem ver. O time tá indo. Escudinho lá. Ele aguenta bastante. Só que ele não tem dano. Entendeu? É isso que é o complicado dele. O dano dele é bem fraquinho. Mas olha lá. Ele vai aguentando a porrada. Vai dando dano. E nessa brincadeira ele vai levando. Viu? Tá? Então mesmo que você... Ah, mas o time não tem bônus. Isso não quer dizer que ele é um time ruim, não. Viu? E agora vamos pro meu outro time. Tá, galera? Meu outro time é o mais controverso. É o mais fraquinho. Mas ele dá certo. Como? Não sabemos. Tá? Eu tiro esses dois aqui. E vou colocar o Mu pra frente. Coloco Milo atrás. E coloco o... Esqueci o nome. O... Ai, como é o nome? O Saga, tá? Esse aqui é meu outro time. Como vocês podem ver, ele tem 884... 888 de poder, é isso? É 888. Então ele é o time mais fraquinho. Em matéria de poder. Só que isso não quer dizer que ele é fraco, galera. Por incrível que pareça, esse time aguenta... É, eu ia falar, aguenta muita porrada. Mas tipo, ele... Leva bastante coisa, ó. É... E é justamente o contrário daquele outro time. Por quê? Porque esse aqui, ele tem o bônus. E é por causa desse bônus que ele vai em... Em frente. Tá? Então eu tô mostrando aí 4 tipos de time pra vocês, tá? Um time que não tem bônus. Tá? Um time que não tem bônus. Um time que tem bônus... É... Um bônus full. Né? Que é 5 elementos. Um time que tem bônus misto. Que é 2 elementos. E agora eu vou mostrar pra vocês outro time com bônus full, galera. Tá? Que é um time que você coloca full de um elemento, né? E eu tenho... Esse time aqui, full elemento. Tá? Que é... Acho que é esse aqui. Time de fogo. Mas como vocês podem ver, ele é fraquinho. Mas ele ganha um bônus de 20%, 25%, tá? 25%, bônus de full elemento lá. Ganha um bônus de 20%, né? Que é o time de fogo. E o pior que esse time ainda, fraquinho desse jeito, ele dá certo, tá, galera? Não é um time totalmente ruim, não. Ele dá certo às vezes. O que não foi o caso dessa vez, né? Mas é mais porque o time realmente não tá bem upado. Tá? Mas esses são os 4 times. Mas em que momento esse time seria bom, galera? Se eu estivesse enfrentando alguém de vento, né? Se eu estivesse enfrentando um time lá full vento, o meu time estaria em grande vantagem. Tá? A mesma coisa com o time de dois elementos, tá? Se eu estiver enfrentando personagens de vento, o meu personagem de fogo vão ter vantagem. E se eu estiver enfrentando o personagem de terra, o meu personagem de vento vão ter vantagem. Entendeu? Então, tem todos esses detalhes aí pra você montar o seu time. Obviamente, ainda falta falar sobre os artefatos, né, galera? Eu vou deixar isso aí pra um próximo vídeo. Se vocês quiserem, é claro. Se vocês quiserem um vídeo sobre os artefatos, vocês falem aí nos comentários, tá? Que eu vou estar fazendo pra vocês. Ó, vamos fazer aqui pra gente pegar as missões, né? Também tem que fazer aqui, ó, domínio dimensional. Tem que fazer essa aqui, né? Já tem que fazer, já. Tá na hora de fazer. Meu celular tá quente. Ó. Aí falta só fazer isso aqui, né? Aumentar um nível aqui. Vou aumentar esse nível aqui. Aí eu tô aumentando as estrelas dele aqui. É, as estrelas dos equipamentos, no caso. Ó. E agora eu participo da aprovação da guilda aqui uma vez. Pronto. Completei a missão. Ganhei uma invocação. Então é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau!